Na manhã desta sexta-feira, a Coordenadoria de Políticas Públicas para Pessoas Idosas aqui de Novo Hamburgo realizou mais uma etapa do projeto Envelhecimento Ativo. Com o objetivo de socializar e multiplicar conhecimentos através de palestras e atividades, o grupo do projeto Envelhecimento Ativo programou 10 encontros para o ano de 2011. Essas atividades que acontecem, nossos encontros quinzenais, nós vamos ter várias palestras, tudo que leve de encontro às necessidades dos idosos. Estaremos falando sobre doenças, imunossupressoras, sobre atividades físicas, alimentação saudável. Esse é um projeto que está sendo desenvolvido já, estamos já no nosso quinto encontro. Dona Ivone não falta em nenhum encontro e afirma que a cada nova palestra vai para casa com mais conhecimento e motivação. Eles são ótimos porque eles são formadores de consciência, né? Porque no início eram poucos que vinham. À medida que foi divulgando esse trabalho, esse projeto, o pessoal foi aumentando. Então eles estão assim, esse projeto é importante por isso, pela divulgação que traz e pela consciência que forma também. A manhã de hoje foi programada para uma palestra sobre doenças imunossupressoras. Também ocorreu uma atividade debatendo a situação da violência contra o idoso no Brasil, já que o índice de pessoas acima dos 60 anos no país cresce em ritmo acelerado. Nós vamos estar conversando um pouquinho sobre a importância da prevenção, da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS, em função do crescimento da epidemia também entre a população idosa. Como teremos esse idoso tratado nessa questão de tantos idosos? Como é que vamos cuidar dos nossos idosos? E a violência é um fator que ocorre em grande número. Mas o que acontece? Não é muito divulgado. E quando se trabalha em grupo e que se pode multiplicar essas ideias contra a violência, é um fator importante de ser trabalhado. Saúde não significa também só doença, significa lazer, diversão, prazer, troca, namorar, brincar, se divertir como um todo. Como idoso tem direito, não pode só porque chegou numa idade de 70, 80, 90 anos, dizer acabou o mundo pra mim, eu não posso mais fazer nada, só vou cuidar dos netinhos, vou ficar em casa. Não, eu acho que idoso está numa trajetória super importante hoje em dia. O próximo encontro da capacitação para grupos da terceira idade vai ser no dia 17, às 8h30 da manhã, na sala de reuniões do 5º andar do prédio da Secretaria de Desenvolvimento Social. A programação vai contar com atividades físicas e dicas para uma alimentação saudável.